Qualquer dia vão dizer, não te estou a conhecer Vou bater à tua porta, o que me importa é viver Amar, sonhar, desaprender esta vontade de sofrer Em vão, meu irmão, a conta certa faz bater o coração O coração, o coração, a conta certa és tu, mas eu sei porque não Porque a vida não precisa de nenhuma aprovação Se esta vida tão precisa, cabe na palma da mão Então vira, vira a vida, a roda e vira o som desta canção Então vira, vira a vida, a roda e vira, vira e roda, dá-me a mão A vida não é fácil, não é Pois não vamos complicar, se já sabemos quando é Quando cremos é mais fácil, pois é Então vem na boleia, não andes pra ir mais a pé Pois a vida não para, ser feliz é preciso Mesmo com todas as malambas, não podemos perder o sorriso Sempre junto de quem amo, em busca de paz e alegria Malembe, malembe sem pressa, assim vou vivendo o meu dia Então vira, vira a vida, a roda e vira o som desta canção Então vira, vira a vida, a roda e vira, vira e roda, dá-me a mão Muenho, a vida não para, sem pressão, pensa não Dá só a mão, senta a canção Muenho, a vida não para não Dá sorriso sem razão Dá só a mão, risca esse chão A conta certa faz bater o coração A conta certa éstum, mas eu sei por ter não A conta certa faz bater o coração A conta certa éstum, mas eu sei por ter não Porque a vida não também é festa agora, é hora de loucura Supervi já tá no mais, pavor, rebora por cintura Se isto é solta, pouca dura, tipo clasp, passa a voar Aproveita, cada momento está na hora de atirar Vira e não olhe-os para trás Deixa-os falar, porque tanto faz Viva a tua vida sem mais, nem meio mais Quem muito fala, muito pouco faz Então vira, vira a vida Podem vira o som desta canção Então vira, vira a vida Podem vira, vira e roda, dá-me a mão Feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights Waiting for someone to release me Licking your lips and knowing kisses my way But that don't mean I'm gonna give it away Baby, baby, baby My body's saying let's go But my heart is saying no Oh, if you wanna be with me Baby, there's a price to pay I'm a genie in a bottle You gotta roll me the right way If you wanna be with me I could make your wish come true You gotta make a big impression I gotta like what you do I'm a genie in a bottle, baby Gotta roll me the right way, honey Music's fading and lights down low One more dance and then we're ready to go Waiting for someone who needs me Hormones racing at the speed of light But that don't mean it's gotta be tonight Baby, baby, baby Whoa, my body's saying let's go Whoa, oh, no But my heart is saying no If you wanna be with me Baby, there's a price to pay I'm a genie in a bottle You gotta roll me the right way If you wanna be with me I could make your wish come true You gotta make a big impression Gotta like what you do I'm a genie in a bottle, baby Gotta roll me the right way, honey I'm a genie in a bottle, baby De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver D'ojeição Que veneno estrique Tchau. 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 Oh, 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 she hurlays Well, she's running out again Oh, 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 oh I said she's running out again Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós A lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor me servem Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Oh, de fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor me servem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção O que me importa Seu carinho agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você me adora Se já não há razão Pra lhe querer O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo Soube dar Amor O que me importa O que me importa Ver você Chorando Se tantas vezes Eu chorei também O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Eu fui alguém O que me importa O que me importa Essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que o seu O que me importa O que me importa Ver você O que me importa O que me importa Seu carinho O que me importa O que me importa O que me importa Do peito, não diga nada sobre meus Perfeitos, eu não me lembro mais E me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Quem tem quem do meu povo trago para No meu canto Amor Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um beijo sem fim O mar, a terra O meu fado, o meu fado, o meu fado O meu fado, o meu fado De mim só me falto eu Senhora Da minha vida Do sonho digo que é meu E estou por mim Estra cidade Trago um fado no meu canto Da minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espéu Eu procuro Eu procuro Eu procuro Eu procuro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL